Que Deus abençoe a sua vida, décimo, vigésimo, né, vigésimo primeiro dia da nossa série Provérbios e lições para a vida. Vamos orar por essa lição de hoje, o tema hoje é ansiedade e a paz, Provérbios 12 e 25. Senhor, fale conosco, Senhor, através dessa lição que Salomão, através do Senhor, deixou pra nós. Fale conosco, com cada um de nós, Senhor. Pai querido, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus por isso. Olha o que diz Provérbios 12 e 25. A ansiedade no coração do homem abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade, veja, é o mal do século. É a preocupação com a tragédia, o que pode ou não pode acontecer. É a projeção do pior. Quem conta ninho no coração, produzindo angústia, muitos gastam a vidas preocupados. Preocupados. Se terão câncer, se o avião cairá, ou se serão despedidos. Angustiados os corações em situações que provavelmente não acontecerão. Outros, enchem os pensamentos de ansiedade dia e noite. Preocupados com a família, finança, o futuro. E não encontra nenhum momento de paz. Veja que no livro de Provérbios, ele nos ensina que a ansiedade no coração do homem abate. A palavra abater, chachache, significa deprimir, colocar abaixo. Indica que a ansiedade tem o potencial de retirar a alegria. O ânimo e a paz dos nossos corações, mas o texto mais constante é ensina. Mas a boa palavra o alegra. Se as preocupações podem matar a boa palavra da vida. Alguns ensinos parecem claros. Primeiro, cuidado com a ansiedade. Ela tem o potencial de retirar a alegria e nubrar o significado da vida. Ela promove a angústia, a morte. Abate o coração mesmo do mais experiente ao maduro. Se o coração anda ansioso, leve o assunto a sério. Coloque perante o Senhor, pedindo libertação. E nós vamos orar daqui a pouco. Fique conosco. Nós vamos orar para que Deus te liberte dessa ansiedade, dessas preocupações. Olha, segundo, busque a boa palavra. Que alegra. Ela se encontra nas escrituras e na boca. Ela se encontra nas escrituras e na boca daqueles que confessam. Assim, ouça menos os que falam das suas próprias ideias. Ouça aqueles que falam de valores cristãos. Leia mais a palavra. Procure seriamente aplicá-la em sua vida. Terceiro ponto. Fale com o Senhor sobre a sua ansiedade. Olha como nós meditamos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica, em ações de graças. Portanto, a oração em confiança em Deus é o antídoto para a ansiedade. É o resultado lindo. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará o vosso coração, a vossa mente. Em Cristo Jesus, Filipenses 4.7 Ore e substitui a ansiedade pela confiança em Deus. Quarto ponto. Cuide dos seus pensamentos. Não controlamos o contexto, aquilo que acontece à nossa volta. Não controlamos as pessoas, o que fazem, o que dizem sobre nós. Mas nós controlamos os nossos pensamentos. Em Cristo. Você deve parar de alimentar o seu coração em pensamentos ansiosos. À medida que você guarda os seus pensamentos, você guarda também as suas emoções. Faça guerra contra a ansiedade e busque paz de Deus. Ó Senhor, eu intercedo agora para a vida desta pessoa, deste homem, deste ser. Desta pessoa que está ansiosa, preocupada, Senhor. Que o Senhor venha libertar, Senhor, de toda a ansiedade, toda a depressão. De tudo aquilo que tem perturbado a vida deste homem, desta mulher, deste jovem. Entra com providência, Senhor. Senhor, nós colocamos toda a ansiedade de cada um que está participando conosco. Que é o tema de hoje, ansiedade e paz. Que venha retirar a ansiedade desta pessoa. E que esta pessoa, mesmo que esteja no meio de uma turbulência, no meio de um deserto. Ela venha se encontrar em paz. Pai, é o que nós pedimos neste momento. Pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.